É o presidente do povo que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil e derrubar o PT O povo aqui não é besta e não quer mais apanhar Agora é Bolsonaro, chega pro lado de cá Se tu tá pensando ainda, eu vou ajudar você É só votar 22 pra não votar o PT Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-lhe 22 Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-lhe 22 Alô minha juventude do Brasil Quem é 22? Levanta a mãozinha pra cima Vai, vai, e faz o 22 E faz o 22, dá-lhe Bolsonaro É o presidente do povo que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil e derrubar o PT O povo aqui não é besta e não quer mais apanhar Agora é Bolsonaro, chega pro lado de cá Se tu tá pensando ainda, eu vou ajudar você É só votar 22 pra não votar o PT Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-lhe 22 Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-lhe 22 Decorou? É só digitar 2, 2 e confirma Vamos nessa força Brasil É já aí, é já aí, é já aí, Bolsonaro É 22 Tchau!